Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Lucas Magno, essa é a Ana. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês mais um relógio. Esse aqui é o 4Runner da Garmin 955 Solar. Vamos contar tudo sobre ele para vocês. Mas antes de a gente falar todas as características desse modelo, não se esqueça de conferir os links na descrição. Todos os produtos que a gente menciona aqui nos vídeos, a gente coloca os links com os melhores preços da internet para vocês. Vamos para o vídeo. Bom pessoal, esse daqui é mais um modelo da linha 4Runner. Esse daqui é o 955 Solar, mas também existe o 955 sem essa característica solar. Pessoal, essa característica solar é basicamente o que vocês estão pensando mesmo. É que ele tem o carregamento solar, ou seja, a bateria dura um pouquinho mais. Pouquinho não, na realidade dura bastante mais porque ele tem esse carregamento solar. Então se você conseguir aí praticar seu exercício em lugares abertos, praticar aí, deixar ele na hora da prática do exercício exposto ao sol, é bem legal porque você consegue carregar e ter uma vida aí da bateria um pouquinho maior nos seus exercícios. E também, mesmo além dos exercícios, se você usar no dia a dia e procurar estar sempre com ele em ambientes externos, sem deixar que a manga, assim, fique tampando, também ajuda muito no carregamento dele. E é legal também que ele mesmo se autoprotege. Então se estiver exposto ao sol e a temperatura interna ficar mais elevada que a temperatura que ele aguenta do carregamento, ele automaticamente interrompe o carregamento. Pessoal, outra função legal desse relógio é que ele tem a tela touch, mas é um touch inteligente que você pode configurar para que na hora que você inicia a sua atividade, ele pare de funcionar. Assim não acontece de acidentalmente você parar uma atividade ou acontecer qualquer coisa aí que acaba te prejudicando. Então é um touch que funciona para você acessar todas as funções, assim como você também pode acessar pelos botões, tá pessoal? E para quem preferir não ter a função touch, você pode desligar nas configurações também. Outra qualidade desse relógio é no GPS, ele é considerado de alta precisão. A Garmin é muito famosa, muito conhecida pela qualidade dos GPS em todos os modelos. Mas nesse daqui, além dessa alta precisão, tem uma função muito legal que você consegue colocar no relógio o mapa do seu percurso e você consegue controlar por ele o percurso que você vai fazer. Além disso, ele te coloca as rotas que você deve evitar, por exemplo. Pessoal, isso é muito interessante para quem às vezes vai correr num local que não está viajando, vai correr num lugar que não conhece, ou até mesmo dentro da cidade quer descobrir percursos novos, você pode utilizar essa função aí de mapas que isso vai te ajudar bastante. Além disso, ele pega ideias de percursos do aplicativo Garmin Connect e pode te sugerir de acordo com corridas e passeios realizados. Ele também tem a função do controle de oxigênio no sangue e também faz análise de sono. Pessoal, quando a gente treina com o Garmin, alguns modelos, até mesmo o meu que já é mais antigo, ele informa quanto tempo você tem que descansar após aquela atividade, baseado nas suas estatísticas. E o 955 não podia ser diferente, tem essa característica também, que é muito legal. Porém, ele ainda tem uma outra função que é mais legal ainda, que ele te mostra quanto de energia ainda você tem, caso você tenha mais algum treino para fazer. Então, por exemplo, você treinou de manhã e tem um treino à noite. Às vezes, pelo dia de ser corrido ou qualquer coisa assim, você se sente meio cansado e é normal. Porém, você acessando o seu relógio ali, você consegue ter uma base do cálculo que ele faz, baseado nas suas estatísticas, tanto de passos, como nos exercícios já feitos na semana e tudo mais. E você consegue ver se você ainda tem energia ou não. É lógico que é muito importante você considerar sua planilha de treino e tudo mais, e também até mesmo a resposta que o seu corpo está dando. Mas também é uma função que pode ser levada em consideração. Outra característica desse modelo é o resumo matinal. É uma função que junta todas as informações que nos outros modelos anteriores ficavam espalhadas. Então, por exemplo, as funções de treino e outras informações que você consegue ter pelo seu relógio. E também, apesar de não ser exclusivo desse modelo, ele tem a função do Pacer Pro, que é onde você consegue fazer uma estratégia de treino pelo aplicativo da Garmin e consegue seguir essa estratégia no relógio durante o seu treino. Outro ponto muito interessante é que esse relógio possui o Garmin Pay, ou seja, você consegue fazer pagamento sem fio. Assim como você faz pelo iPhone, você faz por alguns bancos que têm aquela pulseirinha, que você consegue fazer o pagamento por aproximação, a Garmin também disponibiliza o Garmin Pay, que você pode fazer isso. Mas é muito importante que você consulte no site da Garmin ou com o seu banco se já está disponível para o Garmin Pay. Agora vamos para as especificações técnicas? Começando aqui pela tela, pessoal, ele tem 1,3 polegadas, ele tem resolução 260x260 e ainda conta com o Gorilla Glass, que é esse vidro aqui da frente, que pessoalmente eu gosto bastante. Eu judio bastante do meu Garmin e nunca tive nenhum risco, nada assim que seja muito grave. Então, é um vidro bem interessante. Além de falar que aqui ele é touch e você tem essa disposição da tela de poder passar todas as funções utilizando o seu dedo. A bateria dele na função GPS dura até 49 horas. Pessoal, falando a respeito de armazenamento, esse modelo aqui tem 32 gigas de armazenamento, que você pode colocar em músicas ou o que você desejar, que sejam estatísticas, qualquer coisa assim. E ele pesa apenas 53 gramas e também conta com a função do Wi-Fi. Pessoal, esse 955 é a evolução do 945. E para ajudar vocês numa escolha aí, às vezes você vê os dois modelos e pensa qual que eu deveria escolher, eu vou mostrar para vocês alguns pontos que ele tem superioridade, tá? Então, esse relógio aqui, ele conta com uma maior durabilidade da bateria, uma maior resolução, tá? A tela sensível ao toque e mais memória também. Bem, alguns pontos, pessoal, que eu não coloquei aqui nessa comparação com o 945, é porque ficaria um pouco difícil para o 945 ganhar dele, porque eram tecnologias que a Garmin não tinha inserido em nenhum relógio, tá? Então, tudo que a gente comentou aqui antes que o 955 tem de diferente, também são pontos positivos para ele. Porém, eu não comparei aqui para que não fique desigual, né? Eu comparei só aspectos que os dois têm. Bom, esses foram os pontos que a gente achou mais legal trazer para vocês, das inovações mesmo que esse modelo tem em relação aos antigos. Ele tem muitas outras funções, é um modelo muito completo, mas esse é nosso primeiro contato com esse relógio, e a gente achou isso tudo que a gente trouxe aqui muito legal de ser enfatizado agora nesse primeiro momento. Bom, pessoal, se vocês também acharam legal, peço que curtam o vídeo, dá um like, dá uma força para a gente. Se gostou do canal, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, se a gente esqueceu de falar algum ponto interessante, deixe aqui nos comentários, que para a gente é muito importante. E não esquece que se você se interessar por esse modelo, o melhor link da internet vai estar aqui na descrição. Então, clica aqui para conferir também. Muito obrigado por ter assistido.